Calma lá, calma lá que a galera falou pra shimukiranas e aí tem mulher usar alface como biquíni Não, eu tô ligado que vai ter uns maluco que vai falar, queria ser esse alface Cara, e o pior é que é umas mulher bonita né mano Não, calma, o que que ela tá fazendo, ela tá pegando o copo dos outros, tá beleza, nem é o foco do vídeo, mas dá pra ver que ela tá pegando o copo dos outros da mesa, tá ligado O copo da galera e enchendo dela, e enchendo dela, ó lá Toma aí Mano, o que que é isso, ela tá pegando, nossa, tá de sacanagem, véio Ela tá pegando o que caiu no negocinho, mano Nossa, ela tá pegando até o negócio que caiu, véio, ali ó, no negocinho ali que é pra escorrer, né Ai, que horroroso Não, aí cê vai sair com essa mina, cê fala, não, agora estourei né, estourei, tô com a loirinha Filezona, loirinha filezona Maravilhosa, deliciosa a mina Ela vai até pagar as bebidas, cê acredita? A mina volta com esse negócio aí que é tipo, resta de baba, de um monte de gente Sujeira, um monte de bagulho, cê é louco? Que nojeira Beleza, vamos beber Doses, doses Doses E cerveja Cerveja Esse cara bebe, olha a carinha dela de feliz, ó A carinha dela de feliz Olha lá, ela pensa nisso Bebe A Gold é a pessoa mais muquirana que eu já conheci E cê anda com ela Ela só guarda Ao controlar todas as despesas com a vanda vanda, Gold Eu não comia nada que essa mina oferecia De estima que economiza em média 725 dólares Caraca, minha gata tá Mas que porra que cê tá fazendo Que porra que cê tá fazendo Minha gata tá destruindo aqui o quarto Vai brincar pra lá Tô jogando a bolinha pra brincar Não comia nem ela E aí, o que tem pra mim hoje? São peças boas As pessoas sempre deixam um pé de meia pra trás E eu sempre guardo pra Gold Olha, tem coisas legais aqui As mulheres... Mano, caraca Quando uma pessoa perde uma meia E fica a meia lá Ela pega e faz um par pra ela As mulheres gastam até 300 dólares por ano Com produtos femininos 300 é ridículo Isso é demais Sério, não tem motivo Sério A que ponto chegamos? O que ela tá fazendo? Eu uso isso como absorventes Calma lá Meia? Meia Como absorvente Cadê as bandidas do chat? Bandidas do chat Pelo amor de Deus Vocês aprovam essa ideia aí Vocês aprovam essa ideia aí? É uma delicinha Mano, cê é louco Cê é louco Meu Deus, cara As pessoas riem Quando eu digo Que uso meias como Absorvente É, lógico que vai rir E jogou a calcinha fora? Ah não, é meia, né? Ela jogou a outra meia fora Mas o custo-benefício é muito melhor Jesus amado E é bom para o meio ambiente Então tá bom, né, cara? Eu gosto de me bronzear Mas biquinis são caros Então eu faço Um de alface Não, mas O mais irônico seria Se ela comesse, né? Se ela comesse Depois o alface ainda É legal Descolado E barato Quando começa a murchar Eu sei que é hora De sair do sol Não, cê não vai comer Cê não Mulher Mulher do céu Cê não vai comer isso não, né? E o melhor desse biquini É que quando eu acabo Ainda faço uma salada E não gasto com o almoço